E no dia de hoje o Eliseu foi a casa do William para levar toda a família para tomar banho de Rio, ou seja, como eles dizem lá no Pará, no Igarapé, e acabou que indo todos e ficando muito feliz ali, tomando banho, foi uma surpresa muito grande, qual Eliseu fez para toda a família. A criancinha filha do William, muito feliz por tomar banho de Rio, o William também, a sua esposa, e para acabar o William deu um salto mortal, olha só, para se divertir e pedindo inscrito também. Mas a gente vê que tudo isso acabou trazendo uma felicidade, coisas que o William não tinha e nem podia fazer antes, por conta do seu trabalho, como diversão e outras coisas, mas hoje ele tem oportunidade, porque o Eliseu acabou tirando ele daquela vida de cavoeiro, e hoje o William tem tempo para a família, tem tempo para brincar com a sua filha, tem tempo até para tomar banho de Rio, como vocês bem podem ver. E a menininha lá usou uma tampa de geladeira para fazer tipo um surf, e acabou que deixando todo mundo feliz. Pois é, são as simples coisas que trazem felicidade na vida do ser humano. E o que é que acontece? Olha só, tem muita surpresa, o Eliseu falou que ainda vai ter muita surpresa para essa família.